Aos seguidores, Felipe Prior está na lista de participantes confirmados de A Fazenda 14. Cola aqui na bota, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo, galera. É, pessoal, o negócio tá babado. Felipe Prior é mais um famoso que estará em A Fazenda 14. Segundo fontes, isto é gente, o ex-BBB é um dos nomes confirmados pra participar do reality show rural da Record TV. Parece que depois de vários anos de tentativa pra levar Felipe Prior pra Fazenda, parece que esse ano vai dar certo, viu gente? Segundo especulações aí. Agora, em maio deste ano, vale ressaltar que Prior, ao ser questionado pelos seguidores, gente, se toparia ou não participar de A Fazenda, O arquiteto respondeu, meu sonho é ganhar o BBB. Porém, pagando o valor que eu acho que é o passe do jogador aqui, eu vou sim ir pra ganhar e jogar. Não essas chatices de reality shows que tô vendo agora nesse momento, com pessoas brigando por tomar sol e coisas fúteis, né? Essas coisinhas bobas. Eu vou pra quebrar tudo e pra jogar de verdade. Disse aí o Felipe Prior em entrevista, viu galera? E aí, pessoal, comenta aqui sobre esta participação do Prior. A Fazenda vai pegar fogo! Segura, piora! E aí, pessoal, comenta aqui sobre essa participação do Rio Grande 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 do Rio